Olá, espaçonauta! Então, pessoal, a Índia não para. A gente teve a missão Chandrayaan 3, um grande sucesso, a Índia se tornando o quarto país a pousar bem-sucedidamente na Lua e o primeiro a pousar no Polo Sul Lunar, o tão cobiçado Polo Sul Lunar. Tivemos também o lançamento da missão Aditya, que está a caminho do ponto de Lagrange L1. É uma missão de estudo solar, uma missão bacana com vários instrumentos, a gente já falou bastante dela aqui. E agora chega a vez da missão Gaganyan da Índia. E você vai entender o que é exatamente essa missão. Essa missão, pessoal, é a aspiração da Índia de colocar três astronautas em órbita da Terra. Começa assim, né? A missão Apolo, a Mercury e tal, todo mundo começou por aí. É o primeiro passo para a exploração tripulada, é colocar uma espaçonave em órbita terrestre. Então, Gaganyan, que é o nome dessa missão, quer dizer, a palavra Gaganyan, ela se refere ao Programa Espacial Indiano e à missão planejada de enviar astronautas indianos ao espaço. A palavra quer dizer veículo celestial. Então, Gaganyan quer dizer veículo celestial. Em 21 de outubro agora, já na semana que vem, vai ser feito um lançamento de teste lá do Centro Espacial Satish Davan, que é o Centro Espacial da Índia, né? Então, a Organização de Pesquisas Espaciais da Índia, a ISRO, vai enviar um módulo vazio para a órbita da Terra. Então, uma cápsula, né? Eles vão enviar ele para a órbita terrestre e trazer de volta. Isso é uma preparação para uma missão de transporte de astronautas indianos ao espaço. Como eu disse, vai ser lançado aí do Centro Espacial Satish Davan. E, com isso aí, a Índia pretende lançar três astronautas à órbita baixa da Terra antes do final do ano de 2024. Incrível isso, né? Então, como é que vai ser esse teste aí? Vamos entender. Primeiramente, com o teste, eles querem analisar a eficácia do sistema de fuga e de emergência da cápsula da tripulação. Lembra que teve um vídeo aqui que eu mostrei para vocês? O teste do sistema de aborto lá da missão Artemis 1? Vou até deixar para vocês aqui um documentário da Artemis 1 aqui, e tem todos esses detalhes. Então, lembra que eu falei disso. Então, eles vão testar também o sistema de aborto com esse lançamento. Eles vão lançar o módulo da tripulação, que eles chamam de CM, de teste. Segundo o comunicado, ele vai ser semelhante ao módulo que vai ser usado pelos astronautas. Porém, ele não vai estar pressurizado. Esse módulo aí vai abrigar três tripulantes, teoricamente, depois na missão tripulada. Até agora, né? Esse módulo da tripulação passou por vários tipos de testes elétricos em Bengaluru, onde fica o centro especial da Índia, né? E ele só não passou ainda pelos testes de vibração e deve ser feito isso antes do lançamento. Ele já foi integrado ao veículo de lançamento, na plataforma de lançamento, segundo um comunicado aí da ISRO. Essa versão que vai ser lançada, esse módulo de teste aí, esse módulo da tripulação, como eu disse, ele não vai ser pressurizado, como no caso de quando ele estiver levando a tripulação. Ele vai ser levado ao espaço num foguete com combustível líquido de estágio único, que foi desenvolvido especificamente para essa missão, que vai simular um cenário de abortamento, né? Também de aborto elétrico, de aborto de missão. Ele vai explorar vários outros componentes da missão futura aí. Por exemplo, ele vai testar o paraquedas que foram projetados para estabilizar e desacelerar a expansão nave durante a reentrada do sistema na Terra. Vai testar sistemas de atuação de auxílio à recuperação. Vai testar um sistema chamado Crewscape System, que vai ser testado durante a amostração e a carenagem aí do módulo da tripulação. do CM. E além de adaptadores de interface, que ajudarão a agência a avaliar o sistema de escape de emergência, que será usado para ejetar astronautas se for necessário. E o que eu falei para vocês aqui, semelhante ao teste aí realizado pela Artemis 1. Ao retornar à Terra, esse módulo da tripulação, o CM, será recuperado por uma equipe de emergulho da Marinha Indiana na Baía de Bengala, em uma embarcação dedicada a isso aí. Já fizeram vários testes desse tipo de coisa também, né? E após este próximo teste, este teste de voo aí, eles vão fazer um novo teste. Então, quer dizer, vai ser feito um teste agora no dia 21, e depois eles vão programar um outro teste, que ainda não está marcado certo, vai levar um robô que se chama Viômetra. A palavra Viômetra quer dizer amigo do espaço. O robô, pessoal, ele tem um rosto humano, pode falar como um humano, e também possui braços e mãos robóticas. Ele não tem pernas. Passados os testes, então, o lançamento do veículo real, do módulo da tripulação real, vai ser no topo de um veículo, de um LVM3, Launch Vehicle Mark III, de 143 pés de altura, ou seja, 4,5 metros, com um estágio do foguete sólido, estágio líquido e um outro estágio criogênico. Então, assim que vai ser a missão real. A gente mostrou outro dia também para vocês aí, num outro vídeo aí, os testes físicos realizados por já astronautas que provavelmente vão integrar essa tripulação. Então, muito bacana aí. A Índia não para mais com o desenvolvimento espacial. Está indo aí de vento em polpa. Futuramente, também, a Índia já está planejando uma nova missão espacial que é não tripulada ao planeta Vênus, vai explorar a Vênus. Então, assim... Agora, impressionante. Eu levei um susto. Um negócio impressionante. Incrível. E tudo o que tiver da Índia e de todas as agências especiais mundo afora, você vê onde? Aqui no Nerd aos 50, né? O Nerd aos 50 mostra para vocês coisa que os outros canais, os canais grandes aí que estão querendo saber só de Mamata, quer saber de NASA, de ESA. Então, o Nerd aos 50 traz também das outras agências para você. Ah, tá, Nerd. Por que que essas outras... Esses outros canais eles não querem mostrar? Porque tem trabalho. Tem que pesquisar muito. Tem que traduzir muito texto. Tem que fazer um contato com a galera. Então, eles não querem saber disso, não. Estão com a vida ganha. Deixa isso aí para a gente trabalhar aqui. Mas eu tenho prazer de trazer esse tipo de vídeo aí para você. Bom, se você curte o nosso trabalho, gosta do que a gente faz aqui, já sabe, né? Pode se tornar espaçonauta de carteirinha, virar membro do canal Nerd aos 50. É só clicar no botão Seja Membro e olhar as propostas. É a partir de R$ 4,99 você pode se tornar um membro do nosso canal, obter vários benefícios e também ajudar o nosso trabalho que é uma coisa muito difícil. É um trabalho de formiguinha. Os ganhos são muito poucos e o trabalho é muito árduo. Então, vem ajudar. vem apoiar de fato o nosso canal aqui. Vai ser uma coisa muito bacana. Eu vou adorar ter você como membro do canal obtendo vários benefícios aí e sendo de fato um espaçonauta de carteirinha. Esse é o vídeo de hoje. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL